Olá, bem-vindos ao Desprezo Infinito, é um prazer estar de volta depois das nossas férias. Hoje a gente vai falar dessas duas companhias de animação, a Pixar, da Disney, e a DreamWorks Animation, duas grandes empresas de animação. E a gente aqui está com o Logan e o Thales, nossa equipe do fanboy, e vamos estar analisando qual das duas empresas tem os melhores filmes. O primeiro tópico, então, vai ser na qualidade da animação, qual das duas é melhor. A DreamWorks, na verdade, ela fez alguns filmes que são ótimos em qualidade de animação, que, por exemplo, se você pega o Kung Fu Panda original, a textura dele, apesar de ele ser de animais antropomórficos, você sabe que não poderiam existir no mundo real, eles conseguem fazer com que a textura seja, que o universo exista daquele jeito e exista, sabe? Quando o Po cai no concreto, você sente a dureza do concreto, mesmo no mundo mágico, de tão bem estruturado que é o mundo do Kung Fu Panda. E isso em técnica de animação, não estou nem falando da historinha ali, né? E quando o pai dele, a pai do ativo dele, está usando o machadinho dele, você vê o reflexo da lâmina, refletindo, o pai dele falando, você vê a qualidade da animação. A animação é espetacular. Porém, eu vou ser bem preciso aqui. A Pixar, quase tudo é bom. A DreamWorks, ela faz alguns bons e faz B-Movie. Então, o ponto vai para a Pixar, simplesmente pelo fato de que não adianta fazer coisa boa de vez em quando e fazer aquele monte de porcaria o tempo todo. Eu ia ficar de meias delongas, mas essas são três tópicos, não tem porquê não ficar dando diferença entre elas logo. A Pixar faz mais vezes bom. O Oli é um ótimo exemplo, mas eu vou deixar para vocês poderem usar de artifício os outros filmes. Manda ver. Eu gosto muito de ver coisas com potencial, mas não adianta ter potencial e não utilizar. Então, por mais que tenha gostado do primeiro, como treinando seu dragão, eles caem na maldita vontade de fazer, sabe, fazer uma continuação do que não precisa, ou do que não encaixa de continuação. O Madagascar 3, que está aqui na nossa frente, é um filme até legal de se ver, mas que, sabe, fazer outro upload, fazer outros personagens. A gente está falando de narrativa ou da qualidade da animação em si? Isso quebra a vontade de se cair de ver. Isso quebra muito. Já a Pixar, legal, a maior parte dela é bom. Tem um, errou outro, tem. Só que quando você fala de a maior parte ser bom, significa que eles estão usando o potencial. E eles não estão nem aí, sabe, eles vão usar uma técnica nova? Vamos, vai fazer personagem novo, vai fazer tudo novo. A gente quer usar o que a gente pode fazer. Começou com o Toy Story sendo um dos primeiros longa-metragens em CGI da história, né. Eles estão ali para investir na inovação, né. O Monstros S.A., Os Pelos do Sul, eles são um exemplo de boa animação até hoje, né. Ah, que cara é lindo, né. Sim. E eles deram close várias vezes, né. Sim. Eles simplesmente falaram, nós fazemos negócio bem. É um dos selos principais da Pixar é falar que a coisa é boa. Sim. Então o ponto é para a Pixar, né. Sim. Tales? Catando a questão das animações, da excelência que a Pixar gera, ela tem por esse princípio. A excelência durante todo o processo. A questão das animações, eles sempre mantêm o mesmo padrão. Eles sempre mantêm o mesmo padrão. É um padrão alto mesmo das animações. Monstros S.A., não só o Sully, mas as texturas de peles dos monstros. Assim, uma coisa, eu não tenho certeza se é real, mas eles me falaram que o uso desses personagens no começo da Pixar que não eram humanos, já que não dá para fazer um fotorrealismo de alta qualidade para colocar um ser humano, vou colocar uma outra coisa que vai passar despercebida nessa situação. O que vai estar em maior destaque é aquilo que vai encaixar e que vai ficar aparecendo melhor. Eu não sabia disso, não. Então, ninguém me falaram isso. Se realmente fizeram isso, eles escolheram uma boa abordagem para começar uma animação. Legal. Quando ainda tinha um recurso menor. E assim, catando algumas animações da DreamWorks, você realmente tem animações fantásticas. O Kung Fu Panda é um exemplo disso. Um outro exemplo aqui que poderia ser citado, que parece muito mais a questão de estilo. Ela não tem um estilo realmente determinado a DreamWorks. Se você comparar o Kung Fu Panda e o Madagascar, você vê que as formas de corpo são diferentes. Os diversos são muito mais variados. Catando por uma questão de abrangência, não é uma questão de não ter um padrão de qualidade. A Pixel tem o padrão. É um padrão mesmo. Vale mencionar que a AdWords trabalha em stop motion, muitas vezes, também varia muito. Ela experimenta um pouco do 2D com o CD-A e o stop motion, mas ela realmente abrange bastante as possibilidades. Ela usa bastante os estilos, mas não é um caso, por exemplo, do Chespirito, não. Chaves, com o Chapolin Colorado, principalmente, dá para ver isso, mas no Chaves, no Chapolin, você vê o uso de muitas tecnologias, que eram o começo ali, provavelmente eram de difícil acesso no México. E isso não fez com que ficasse ruim. Porque, apesar de estarmos testando, ou de ser um estilo novo, etc, etc, tinham essa busca pelo melhor. Sim, adoro Kung Fu Panda a série toda, e tem alguns detalhes na animação em cada filme que dá para a gente ficar uau. Não dava para dar conta. Sim. Está ali se fechando aí? Assim, o que eu quero colocar, a Pixar, ela mantém sempre o mesmo padrão, a DreamWorks, ela varia em estilos, varia em filas. Um exemplo, em animação 2D, que a DreamWorks tem o Spirit, o Corção Indomável, você tem as animações fantásticas dos cavalos. Então, por um conseguir sempre manter o padrão, e o outro, fazer boas animações em estilos diferentes, na verdade, eu não vejo como uma falta de qualidade, eu vejo estilos diferentes, eu vou empatar. Entendi. No caso, eu citei que você tem... A Pixar fez, tipo, 13 filmes, eu não vou contar, mas foram mais ou menos isso. Foram vários filmes, né? E você consegue adquirir, assim, de uma qualidade fora da curva, até no mundo da animação, uns 90%, 80% dos filmes. A DreamWorks, ela trabalhou com 50 filmes, eu também não vou contar. E desses filmes, você consegue considerar fora da curva, mesmo usando stop motion, ou outros tipos de arte, são duas, três franquias, né? Vamos dizer assim, oito filmes, é um quinto, assim. O resto dos filmes, ela fazia quatro filmes por ano. Um bom, três ruim. Um bom, três ruim. Um bom, três ruim, né? E aquele que vendia um pouco mais, eles faziam dois melhor. Era basicamente a regra da DreamWorks. Sabe? Você pode chamar de técnica, assim, mas, para mim, isso é muita falta de ética. Você quer vender um negócio sabendo que não é tão bom, porque o pessoal vai pagar aquilo para assistir. Porque a Pixar, eu li recentemente, né? Um artigo com um cara dos fundadores da Pixar, ele contando, que também tem o processo, que você tinha o Toy Story, a equipe que fez Toy Story fez o Vida de Inseto, colocaram uma equipe nova para fazer o Toy Story 2, mas depois que tem o Novo Vida de Inseto, a equipe de Toy Story 1 voltou a trabalhar no Toy Story 2. Você tem as mesmas equipes, você vai formando para ter o mesmo padrão tudo. Você tem uma quantidade menor para manter um padrão. Segundo o tópico agora é da parte das histórias, não em si melhores filmes. E, nesse caso, eu diria que a Pixar fez muito bem em você tornar uma situação, por mais mítica ou lendária que seja, orgânica. O trabalho da Pixar é transformar uma condição especial, ou nem tão especial, algumas casas comuns até da vida deles, mas em situações costumeiras. Até os incríveis, que seria uma história das lendas dele, os heróis para as pessoas, eles são as pessoas, são pessoas comuns. Eles trazem para o chão o personagem principal. Eles fazem isso no Vida de Inseto, no Procurando Nemo. Eles querem tirar dele de ser uma situação especial para uma situação que aconteceu, porque aconteceu. Saíram Procurando Nemo. São os episódios da vida deles. Procurando Nemo sequer tem um antagonista. A ideia é simplesmente, aconteceu, do meu filho sumir, e eu fui atrás dele e você viu essa parte da minha vida. Aconteceu, né? No caso da DreamWorks, é o contrário. Ela consegue transformar todas as situações deles em como se o cara fosse o escolhido para aquilo. Você pode abrir todos os filmes dela e eu assisti todos os filmes da DreamWorks, antes que vocês me perguntam. Eles começam quase sempre com a mesma narrativa. Eu era um garoto comum, estava vendo a minha vida normal, mas eu acredito que está tudo prestes a mudar e aí sobe o título, assim, e começa o filme. Você pode ver se... É batata, assim, sabe? É uma situação que é lendária, assim. Sabe? Você vê isso e os pontos que eu também não vou dar para a DreamWorks. Eu ia empatar, se fosse cinco tópicos, eu empataria mais. Mas como são três tópicos, não é uma distância que está gritante eu dar o ponto direto para uma das duas, né? O ponto é que as melhores histórias da DreamWorks, tirando Kung Fu Panda, elas são adaptações de outros escritores, né? Então isso já desmerece um pouco os pontos para a DreamWorks. Seria o Como Treinar Seu Dragão, um livro, uma série de livros, e o Origem dos Guardiões também é uma série de livros, né? Não são histórias que eles criaram para fazer os filmes. E o Kung Fu Panda eu tenho que dar os parabéns, né? Como eu disse, assim, como eu disse que o Stop Motion é interessante, se explorar o CGI com animações boas, eu disse, né? Não são filmes, todos os filmes ruins da DreamWorks em animação, mas na parte da história, o Kung Fu Panda, tudo que o Hugo aí fala, aquela Tarturga é ouro naquele filme. Ponto. O cara que escreveu, é isso que acontece quando você vai fazer um personagem inteligente, e o cara que escreveu é inteligente. É fantástico. A moral do Kung Fu Panda funciona, o ritmo do filme funciona. Aquele filme é muito bom, sabe? Mas, em geral, as histórias da DreamWorks são as boas, as que eles não fizeram. E eu acho que cai até numa fórmula mais... O Thales falou do padrão da Pixar. Eu diria que não tem tanto um padrão Pixar nas histórias, mas eu posso falar que tem um padrão de works nas histórias. Nas histórias você pode pegar a narrativa do B-Movie, explorando. Uma coisa que eu detesto em animação, e eu vou falar isso assistindo filme de animação do Paquistão, Armeno, assisti filme de animação da China, assisti muita animação, não estou aqui vindo como só um carinha que vai no cinema ver Pixar para vir falar disso aqui. Eu não gosto quando eles esperam que... Eles querem... Eles sabem que tem um espectador e estão contando a história para você. Ele começa o filme e começa a narrar. Então, é assim que funciona esse mundo. Por que aqui no B-Movie, a abelha tem que explicar para o personagem principal como funciona o mundo dele, sendo que ele já tem lá uns 18 anos? Ele sabe como funciona o mundo dele. Para quem que eles estão explorando e explicando tudo? Para você. E a Dreamcast fez isso para cacete. No Home, ele fez isso. Ele fez isso no Como Teu Nasceu o Dragão. Ele faz isso no B-Movie. Ele faz isso na Origem dos Guardiões. E assim vai, assim vai. Eu adoro quando o filme consegue fazer com que a situação já está acontecendo. Você entra em meio de sopetão na situação e ele ainda consegue te situar. Aliás, eu vou falar de um filme que não é de nenhuma dessas, que é um filme alemão chamado Opa, Cadê o Noé? Que eu não ia assistir, eu não fui ver no cinema. Eu assisti depois e eu achei muito, muito bom. Ele não perdeu tempo com a narração. Ele te bota na situação e você fica impressionado como você já entendeu o que está acontecendo. Então, nesse caso, a história é Pixar. Uma questão de padrão, Pixar, né? Nesse mesmo artigo que eu li, a questão do padrão, tem a declaração do mesmo fundador, que é buscar sempre trazer uma surpresa para quem está assistindo. Isso é importante. Você criar toda uma situação que permita que seja tangível. Exemplo, no Toy Story 2, você tem a situação que é interessante, do brinquedo que seria levado para o Japão, mas você precisava... Você sabe que ele vai ficar. A princípio, você sabe que vai ter aquele resultado numa história. que vai fazer com que haja dúvida naquele resultado final. Sim, isso é muito bom, na verdade. É uma das coisas que o Toy Story procura. Na declaração que estava o processo que eles tinham, eles iam... Estavam para ser certos, sem ter a dúvida. Que é quando colocam a história da vaqueira. Eu não lembro o nome dela. Ah, sim. Que ela não queria ficar, né? Ela conta a história dela. A inserção de contar a história dela é o que causa dúvida. Que é quando a equipe que fez o Toy Story original se juntou a eles, os primeiros da Pixar, eles fizeram essa transformação. A gente fala bastante disso, aliás, né? A gente sabe do final feliz de muitos filmes, mas a execução é vital para mesmo você saiba que vai ter um final feliz, ele conseguir te trazer essa loucura de... E se não vai acontecer, sabe? Tem certeza que vai ser um final feliz? Ele começa a trazer isso. É um filme bem escrito, né? Os filmes da Pixar, eles criam realmente essa dúvida. Sim. Um outro filme da DreamWorks que tem uma história interessante é o Megamente. Sim. Megamente... Megamente... Você olha para ele, ele não é mal. Você vê a situação, ele não é mal. E tudo, todas as circunstâncias do começo da vida dele vão decepcionando o personagem, ele segue um caminho que não é o dele. Por isso você vê alguém incompleto. Ele ainda pensa ser mal, mas na verdade se ele fosse mal, ele poderia fazer umas coisas bem piores do que ele estava fazendo. É o estigma colocado nele. Aliás, rola uma péssima moral ali, né? Rola uma péssima moral por causa da responsabilidade. Sr. Metro Man, por mais que você não quer ser um herói, você tem a responsabilidade, porque você que tem os poderes ali, sabe? Você não pode simplesmente abrir mão da responsabilidade que você quer. Isso aí é uma moral péssima e que, aliás, o Valente consertou no final. Eu achei genial isso aí. Eu achei que o filme era ruim até eu ver o final. Sabe? Ela falou que vem a guerra porque eu não quero casar. Que vem a guerra, ela está mandando para a morte todo o povo dela, porque ela não quer casar. E não dizendo que ela tem que casar, eu estou dizendo que há outras soluções. Tanto que eles arrumaram outras soluções. Foi discutido isso, né? Mas a ideia é, a partir da hora que você tem a responsabilidade, não é bem só o que você quer. Crescer é isso, aprendam e não fiquem dentro dessas morais para as crianças. Aliás, né? Pode voltar. No caso da Valente, por essa mudança na personagem, ela conseguiu proteger o povo dela, né? Sim. O que muitas leituras aí acham. Até Maquiavel, que teve lá um monte de capítulos controversos, ia deixar bem claro que é crucial para você continuar como rei. Já o Metro Man, bom, esse cara tem que ler muito Homem-Aranha ainda. Catando a situação do Metro Man e do Megamente, a impressão que dá logo no começo é que o Megamente foi um cara injustiçado e que o Metro Man não é uma pessoa assim tão boa. É que os outros ouviam como bom. Sim. É o que acaba sendo demonstrado ali, né? Tanto que o Twist no final do filme eu achei que seria o Metro Man mesmo voltando para parar o cara. Eu achei que foi a coisa mais legal que eu tinha visto, sabe? Eu não quero ficar defendendo o crime, você é capaz de salvar as pessoas. Mas se surgir um problema que você não dá conta, eu apareço, entendeu? Seria uma ótima solução. A hora que ele voltou falando, eu fê dele. Eu vou te ensinar o que ia ter superpoderes. Se fosse o Metro Man, eu ia falar que esse filme era espetacular, sabe? Não precisava do Twist, de ter o Megamente enrolando ele. Eu achei meio decepcionante saber que o Metro Man não voltou quando a cidade estava entregada para a destruição. Na verdade, a galera que se foi, que coisa foi sentida. Mas outro dia, na análise de Megamente, a gente faz isso. Sim, tem muita coisa para falar desses filmes. Eu pretendo fazer reviews dos filmes do CIE completo, sem brincadeira. O Valente é um dos filmes que eu tenho mais o que dizer. A Origem dos Guardiões também é, mas agora vai tomar muito... São muito ricos os filmes e não é porque a gente... Sim, na verdade, ambas as produtoras... Eu não vi tudo da DreamWorks. É mais fácil, estou mais próximo, eu acho, de ver tudo o que foi feito. Pela Pixar, pela quantidade, se é menor. Mas você tem realmente boas histórias. Realmente são histórias variadas. Você vai empatar? Mas vai uma puta tendência ao empate por causa disso. São estilos diferentes. Legal. É o que eu disse, a distância não é absurda. Eu não estou aqui fuzilando a DreamWorks, né? No episódio de hoje. A verdade é que a DreamWorks fez muita coisa boa em todas essas frentes que eu disse. Mas é como eu disse, não há uma equivalência aí, né? Tem um desperdício do material. Sim. Tem um porém aí que eu vou falar para vocês. Embora a Disney tenha feito coisas como Up, Up tem dois filmes. Tem um que muita gente gosta, que é a Grifin mais emocional do começo, que eu acho um saco. Falo mesmo. E tem outro que a galera mais... que gosta mais de uma fantasia, prefere. Que é o outro Up. Primeiro você tem o Up drama, que é de cinco minutos, que é muito bem feito. E depois o Up... Muito mais legal, o Up que precisava ser o Up sozinho desde o começo. Mas... Pixar... Bom, Pixar, para começar, ela já começou com um pedaço de Disney, né? E a Disney estava inovando desde... sei lá, desde... desde 1900 e zero. Então, e ela veio com essa receita de fazer mais histórias que cativam e prendem. O que a DreamWorks, embora ela tenha trabalhado muito bem em adaptações, ela demorou muito para fazer uma história que cativa, prende. Então, gente... Pixar. Então, o terceiro tópico, então, são os melhores filmes mesmo, né? Os melhores filmes da Pixar e da DreamWorks. Os melhores filmes, eu acredito que dá para dar um empate. Primeiro porque o Placar já achava tão bom para a DreamWorks, ou para a Pixar, no caso. Mas... e também porque nos melhores filmes, se eu não incluir tudo, né? Delas, realmente, os melhores filmes, eles são excelentes, né? Eu acreditava muito nessa coisa de que o popular nem sempre é o melhor, né? Que o melhor pode estar por aí, no meio do desconhecido, né? Da obscuridade. Eu assisti várias animações mais desconhecidas. Existem animações que são incríveis, das desconhecidas. Eu não vou falar, tipo, opa, cadê o Noé? É alemão, sabe? Tem 30 views no YouTube. Está inteiro lá. Ninguém assiste o filme, sabe? Eles são realmente desconhecidos e são bons. Mas há um motivo para as duas estarem aí, mais do que serem americanas e terem dinheiro, sabe? Os filmes deles são bons. São alguns deles, né? Existe um. Eu, sinceramente, não sou um grande fã do Up e Altas Aventuras, né? É que o Logan falou. Eu acho que o pessoal confundiu os primeiros cinco minutos com o filme todo. Eu não acho o filme todo tão legal do Up. Ou o Carros, né? E Carros 2, essas coisas. E no caso da DreamWorks, né? O B-Movie, o Espanta do Tubarão, né? Você tem lá aquelas filmes meio... Vamos fazer uma graninha aqui a mais, né? Que são vários solos dela, aliás. Dá para botar uma lista boa de filme que... Não é ruim, ruim, mas... A gente está aqui comparando as melhores animações. Pixar e DreamWorks, elas são o limiar da animação. Você não está falando de fazer animação. Ah, você está falando então que Espanta do Brás é ruim. É ok. Sabe? A gente não está fazendo qualquer coisa aqui. Esse que é importante lembrar, sabe? Então, nesse caso... Como treinar o seu dragão, Kung Fu Panda mesmo. Eu vou voltar para isso, porque eu acho esses melhores mesmo. Eu acho que uma coisa que a DreamWorks fazia mais antes era se garantir na franquia. Ela fazia o primeiro filme bom e fazia qualquer coisa nas continuações. Shrek? Shrek é um exemplo claríssimo disso. Isso aconteceu também com o segundo Madagascar, que eu acho que ficou longe de estar no nível do primeiro. Mas ela percebeu isso antes do terceiro e falou, pô, se a gente zoa a continuação, a gente ferra nossas franquias. Então, o terceiro eu sinto que voltou. O terceiro é tão bom assim como era o primeiro. O Pinguim de Madagascar, eu acho que é um filme que ficou bom. Eles perceberam que eles precisam caprichar. Ninguém se enrola mais com franquia. Ninguém dá dinheiro de graça. Quase ninguém. Então, eu sinto que a DreamWorks evoluiu e por isso mesmo eu vou dar o empate. Além de saber que pelo placar meio que a Pixar já ganhou, não é tão distante assim. Eu acho que a DreamWorks está melhorando muito. As últimas franquias que ela lançou são muito, muito mais... no nível mais desenvolvido do que os primeiros filmes dela. Tinham filmes legais, tinham filmes bons. Mas agora o Kung Fu Panda é riquíssimo. O Kumbu Trinaça do Dragão entrou no top dos 150, dos melhores filmes. São filmes que estão no nível que, às vezes, como o Logan fala, a gente esquece que é da DreamWorks. De tão bom que eles ficaram. Então, nesse caso, é empate. Bom, quero votar aqui. Como vocês devem imaginar, meu voto com certeza é a DreamWorks. Y porque os padrões de qualidade, extremos, etc. Então, eles são muito bem-vindos, certo? Mas tem outro porém. A DreamWorks, ela não é somente uma filhinha de uma empresa grande. Então, beleza, vai. Não precisava fazer 50 longas e desperdiçar um monte de dinheiro no meio do caminho. Não precisava ficar gastando franquia até quando não precisava mais. Porém, o que ela mostra pra gente é que o erro humano, embora seja perceptível, ele também aceitava. Ele também aceitava, porque eu tenho certeza que o Jack Black não estava esperando ser chamado pra dublar um panda. Sabe? Numa história que se passa mesmo na China é sobre Kung Fu. Faz certeza. Eu não vi algumas entrevistas dele recentemente. Alguém deve ter perguntado. É, mas provavelmente ele estava passando lá pelo estúdio. Oh, e aí? Quer ser um panda da China? Ah, claro. Então, ela mostra também. Inclusive, porque o Jack Black já tinha bastante sucesso na época do do Kung Fu Panda, bem como outras coisas que eles fizeram, vai surpreender, entretanto, Como Treinar Seu Dragão. Quando eu vi esses pôsteres, é um filme qualquer. Eu não estava dando a mínima para o filme também. É, então. Quando me mostraram isso, eu falava, ah, assisti Como Treinar Seu Dragão, não. A história dela motiva mais. E essa motivação você recebe justamente pelas animações. Então, não porque as melhores animações mexeram mais comigo, que com certeza, com certeza mesmo, acho que Os Incríveis está na frente de Kung Fu Panda na minha mente. Toy Story, então? Os Incríveis são dos meus 10 filmes favoritos, cara. Ponto final, assim. Entretanto, eles conseguem mexer com outras partes, não só com o eu, mas com o eu e olhando em volta. Ou como o Fu Panda ter surgido, está dizendo que um pequeno animador, uma pessoa que está escrevendo o primeiro texto dela, pode chegar um dia a fazer uma coisa explosiva no cinema. Então, New Works. Legal. Obviamente. Melhores filmes, né? Assim, eu concordo com o que você falou do Up, que tem aquele filme de 5 minutos que é bom e o resto não é bom. O Up é um filme chato na maioria da sua construção. A Pixar tem essa vantagem que a maioria dos filmes que ela fez são os filmes bons. E são bem originais, né? Muito assim. Mesmo as continuações, eles são meio que uns filmes próprios. Procura no Nemo, um exemplo que você tem em toda a questão da superação do indivíduo, ao confronto com as suas próprias convicções, com o Marlin, com o pai do Nemo. É um homem comum enfrentando tudo que existe, e ele consegue ainda, né? Mas qualquer pessoa, se quiser, consegue as coisas. Enquanto esse, tem o filho dele passando do drama próprio, querendo, para superar a sua própria limitação física. Ali a gente tem o exemplo de Jornada do Herói, o Monomito. E você também tem o mentor dele dentro do filme. Dentro do filme, você tem o Monomito que não é o foco do filme. É muito louco isso. Você tem várias histórias, você tem algumas histórias paralelas em Procura no Nemo, que elas todas convergem para um ponto só e fazem o filme ser fantástico. Sim. Como Treinar o Seu Dragão, os filmes da DreamWorks também têm coisas interessantes, como Treinar o Seu Dragão, o final, onde você não espera aquela situação onde ele iria perder a perna. Eu achei que isso foi uma das coisas mais importantes do filme. Foi mostrar que ele não vai sair ileso da brincadeira, ele não é um carinha mítico principal. Ele passou por aqui, ele ficou chocado, ele achou que ia estar tudo bem, depois acordar, ele falou, pessoal, acordei e deu um acidente e tal. E estou sem perna. Aquilo foi muito importante para o filme, melhorar muito. Foi o que me fez acordar no filme, na verdade. Sim. Eu estava pensando, ah, legal, agora é o fim e volta para o status quo e de repente, uau! Sim, isso é vital para esse filme ser tão lembrado. Você tem coisas, situações que alteram muito a questão da história. Como Treinar o Seu Dragão tem muitos elementos. Também tem a questão da deficiência do dragão no início, a cumplicidade dele com o dragão, quebrar o paradigma instaurado na sociedade. Como Treinar o Seu Dragão é um filme muito rico. Eu assisti só o primeiro, não assisti o segundo. Cheguei a assistir a série animada. Você vê toda uma construção de história que vai quebrando as situações padrões que seriam. E Formiguinhas é melhor que Vida de Inseto. Pode continuar. E é o finôme. Isso é verdade. Formiguinhas é um exemplo de filme da DreamWorks que é bem interessante. E tem algumas piadas bem fortes. Não é tão inocente. Você vê toda a questão da sociedade, a superação. eles são enganados para lutar contra o piso. Você tem uma guerra no começo. No começo do CD-i a DreamWorks ela pegava mais pesado ainda em ser diferente das outras. Falar, não, a gente é meio nojentona mesmo. Hoje elas escondem um pouco. Já não está tanto assim. Mas Vida de Inseto, o Shrek, não estava nem aí. Ou Formiguinhas, o Shrek, não estava nem aí. Eles comeram cocô mesmo. Cara, é impressionante. Sim, Formiguinhas eles falando se queixando, Zê se queixando que ele estava lá conversando consumindo uma bebida pelo ânus de outra criatura. Sim. Você coloca as citações bem diferentes. Shrek, o primeiro e o segundo, eu acho que são os melhores. Ela vive bem o seu pé. São os melhores das tranquias. Porque você consegue colocar o primeiro, uma atiração de sarro com todos os contos de fada que a Disney consagrou naquele padrão. É uma antítese e a fábula e mostra o pós-casamento. Sim. Você, o que seria o encontro com... O dois ainda é muito bom. O verdadeiro títese ali. O problema foi o terceiro e o quarto. É, exato. Ele virou a fábula, a fábula mesmo e Dennis. Ah, ele cai muito na fábula o terceiro e o quarto, principalmente o quarto. Basicamente porque a gente já conhece o Shrek, não adianta mais fingir que ele é um cara mau, precisando se provar bom. A gente já assistiu dois Shrek, sabe? Esse é o tipo de filme que acabou assim, sabe? A parte da piada engraçada está ali, assim. Você não pode mais contar ela, sabe? Esse é o problema da franquia ou da história muito específica, sabe? É legal ver. É diferente de um... Isso é legal ver uma continuação. É diferente de um, por exemplo, Os Incríveis que ele deixa muito bem um universo estipulado que dá para continuar, sabe? E sobrou um monte de coisa sem responder, na verdade. Como é que os caras ganham superpoderes nos Incríveis? Sei lá. Eles nascem com os poderes? A gente viu as crianças nascerem. Mas todos os heróis nasciam? É na X-Men? Monstros S.E. É outro filme muito bom da Pixar. Você vê toda aquela história que você também tem a quebra do paradigma porque eles estão explorando de uma maneira e encontram uma solução melhor para explorar usar as crianças para gerar energia. É um baita de um twist, né? Não mostram também deixam incógnito o que criaria essa situação. Agora o verdadeiro problema, né? Qual que é o verdadeiro problema do filme? Ele estala assim faltando 10 minutos para acabar o filme. Não, na verdade o problema não é esse maluco aí. Não? Nossa, eu fiquei chocada quando eu descobri que não tinha acabado ali. Mas o que eu achei mais legal mesmo em Monstros S.A. foi a construção e o final também, né? Olha, esse foi o vilão. Ele não era qualquer vilão. Mas ele era assim um vilão que qualquer pessoa mais ou menos distante do padrão encontra porém que alguém somente querendo proteger o status quo. Sim. Você não vai dizer que ele é exatamente maluco? É bem orgânico as histórias da música. Você tem o vilão cruel você vê como a forma como eles lidam com ele é uma nova situação de eles devoltarem um cara super do mal. Foi uma situação costumeira estar numa fábrica eles entraram numa sala e fizeram isso e pega o cara falando. É igual o que aconteceu com o Nemo lá apesar de ele ter superado um desafio é uma situação que aconteceria a Pixar por mais que você tenha alguns elementos de hoje a gente contou algo especial todos nós passamos por um dia que aconteceu uma coisa muito muito louca a verdade é que são situações totalmente impossíveis de acontecer ninguém está falando de um cara que um monstro falou eu sei que um dia eu serei grande na empresa de assustar e eu sinto que chegou a minha vez não é esse tipo de história é uma situação que você foi pego na sinuca resolveu a sinuca é só isso é muito legal na Pixar você tem muito isso das situações você tem cada personagem com emoção a Pixar explora muito bem todo o ambiente que tem ali e aí ela coloca coisas que aconteceriam na nossa vida as nossas sensações voltada para um ser diferente divertidamente a gente tem o exemplo dessa cena onde mostra as emoções da menina a raiva age sem pensar se tem as emoções da mãe conversando já estão alinhadas alguém amadurecido do pai também você tem as discussões das emoções para a tomada de decisão da pessoa ali assim é o que tomaria a decisão do trabalho outro filme que dá uma puta análise divertidamente você vê que a alegria é a única que ela consegue na verdade ela assume todas as personalidades ela tem consciência se ela fosse a alegria mesmo ela ia ser totalmente nociva para a criança mas a verdade é que ela tem o senso de responsabilidade acima de estar feliz o tempo todo mas eu ia dizer que isso é errado isso é só para ela protagonizar mas pensando que quando você vê que a mãe tem a tristeza mandando na cabeça e pai a ira você vê que na verdade o sentimento que você utiliza mais ele amadurece mais essa que é a verdade por isso que ela está tão contida ela já transcendeu o que ela devia fazer para ter mais responsabilidade então na verdade é uma coisa boa para esse filme nessa cena aí a raiva do pai ela fala que vai estourar daí estoura com razão sim vai para o quadro chinelada você tem a Pixar esse padrão o universo cotidiano acontecendo alguma coisa nesse universo cotidiano dessas criaturas que seriam diferentes que saem do que seria humano normal ok enfim e catando todos esses elementos para análise é que eu vou dar um empate a gente tem algo mais homogêneo na Pixar dos filmes mesmo que dá isso que é muito bem trabalhado e a DreamWorks os principais filmes delas são coisas variadas como Megamente como Fupana até a trilogia Madagascar que você tem uma trilogia que faz sentido que é o retorno deles para o zoológico de Central Park que era o objetivo deles desde o começo que são diferentes eles se diferenciam você vê que são outras pegadas é outro tipo de animação e que são bons os que eles acertaram eles fizeram os que eles acertaram sim e é isso um empate por causa desses elementos tanto que Madagascar 2 não está aí porque eu não quero comprar então como vocês podem ver as duas franquias as duas empresas elas fizeram filmes que são bons exemplos de animação até hoje eu diria que várias vezes os filmes delas estão entre os melhores do ano em animação e que nesse caso eu diria que é questão de proporcionalidade que acabou no meu ponto de vista em questão de 100% dos filmes a grande maioria está numa qualidade acima do 9 na Pixar e proporcionalmente falando da DreamWorks ela não faz isso ela teve vários filmes que são excelentes na qualidade de animação são excelentes na história mas eles são as exceções até diria dos filmes da DreamWorks não são o comum tanto que você sempre vai assim como alguns filmes da Warner com o pé atrás porque você não se garante você não vai ver sabendo que é bom inclusive Home cada um na sua casa que foi o último filme da DreamWorks acho que foi de novo o filme que não era muito bom e eu assisti ele e é isso que às vezes me faz ter um retorno de que pô de novo DreamWorks de novo a gente já falou disso se bem que na casa da Pixar a gente está vendo que ela por pressão talvez da Disney ou por rivalidade com as outras animações inclusive que alguns filmes dela já não lucraram tão mais eu vi os box-off todos eles a Pixar ainda fez mais dinheiro com todos os filmes ela teve em primeiro mais vezes que os da DreamWorks ao todo também mas é uma coisa que em quantidade de filmes pode ser danoso então eles estão fazendo mais filmes o lado positivo é que eles ainda estão indo anualmente eles não vão fazer mais de um filme por ano mas que pode ser que por não ter essa coisa de fazer bem a história que eles faziam muito antes pode acabar estragando a gente viu continuações ruins como Carros 2 e continuações ótimas como Toy Story 2 e eu acredito que ainda ela não perdeu esse mérito todo que ela tem com as pessoas todo mundo só comigo a Pixar tem um estilo de qualidade universal se tem alguém vendo filme de animação ela acha que é da Pixar o filme bom é meio que um exemplo é mais do que publicidade nem que é publicidade você vê menos publicidade para filmes da Pixar do que para outros filmes grandes no ano é um filme que ele está lá porque você sabe que vai ser bom você não precisa ficar bombardeando o propaganda então nesse caso a vencedora é a Pixar meus parabéns para a Pixar e que a DreamWorks ela assuma esse esforço que ela faz em alguns filmes eu não sei se tem mais de uma equipe animando mas se tem uma equipe que fez esses filmes esses poucos filmes que a gente gosta parabéns para ela e que ela perceba que esse potencial não é para ser descartado vamos fazer os filmes porque nós amamos fazer os filmes bons e não porque a gente precisa fazer mais dinheiro que a Pixar eu sinto essa sinceridade na Pixar acho que é isso que é importante eu ainda sinto que o DreamWorks está querendo te enganar para te arrancar dinheiro não consigo sentir essa sinceridade em fazer o filme porque ele é bom espero que eles consigam mostrar como mostrar como tem nosso dragão Kung Fu Panda que ainda tem nem que lá no meio daqueles caras engravatados um animador que está querendo entregar uma mensagem um bom filme e fazer isso ser o comum o padrão tem que ser querer fazer as coisas boas para as pessoas e não passar a perna com o título e fazer dinheiro até a próxima foi o Desprezo Infinito e o vencedor é a Pixar A meça e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.